Tá louco galera, já não chega a gente perder o nosso pai, só tá aqui com a minha mãe solteira, eu e ela. Esses zilofossauros agora chegam do nada e começam a incomodar. E beleza. O pior é que alimento tá faltando, vai dar pra caçar eles. Olha ali, os zilinhos. Ô, ô, tá vindo, ó os dois aqui! Tom, um monte de... Caraca, eu acho que eu errei todo mundo. Olha ele vindo ali, olha ele vindo. Ah, eu sou muito lerdo pra poder correr atrás. É verdade. Olha, eles tão zoando, ó. Porque lá ele dá a grita de socorro, aí depois ele volta e tenta morder de novo. Tô de olho, tô de olho. Comigo a olho no olho, hein? Desceu. Mas eles voltam, galera, eles voltam, eles tão assim já faz um tempo, na real. Já faz um tempão. Eles vão embora e voltam, incomodam de novo, vão embora. Vou deitar aqui de novo, peraí. Pronto. Fica aqui deitadinho. Por enquanto eu não tô com fome, até porque a gente comeu alguns piscitacos e orodromeus. Então tá de boa. A fêmea aqui virou vegetariana, tá comendo o chão, tem nada aqui, ó. Tem nada aqui. Ô, 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 de novo aí, ó. Ó, de novo. Falei? Ó, de novo o Dilo aí, voltou. Sai pra lá, Dilo. Vai incomodar outro. Chama a polícia, chama a polícia. Por enquanto é só esses dois que eu vi. Pelo menos é esse que estava atacando a gente. Não sei se tem mais. Bom, vou deitar aqui de novo. Fica só observando ali. Se eles vierem, a gente ataca. Ih, rapá, ó o Giga. Tem um Giga aqui pra baixo. Ih, deve ter sido aqueles ilofossauros. Ó, gritando de novo. Tá pra lá. Espero que ele não venha pra cá. Cadê o Dilo? Tá ali o Dilo, ó. Cadê o teu amiguinho pra eu pegar ele e enfiar a porrada? Cadê ele? Vai chamar ele? Foi com medo agora do Giga que vocês chamaram? Aí, tá fugindo, ó. Isso, vai embora. Fêmea, não grita não. Fêmea, não grita não. Vai chamar a atenção do Giga. Tá doida? Não grita, mulher. Só tomar uma aguinha aqui, peraí. Pronto. Beleza. Ela tá chocando um ovo aqui pra ver se eu consigo o irmãozinho. Peraí. Que barulho foi esse? O que foi, Fêmea? Ali, ó. De novo. Foi pra lá, ó. Ué. Será que é os Dilos? Não sei. Deve ser o Dilo. Não sei. Ué, cadê? Ué, foi embora. Se bem que, né, que nem eu falei, eles vão embora e voltam. Aí a gente tem que eliminar pelo menos um deles. Aí, talvez, o outro vai embora. Passou ali, ó. Deu pra ver. Ali ele, ó. Tá vindo. Quase quebrou a perna. Quase quebrou de novo. Cara, que isso? Michael Jackson? O cara deslizando ali, ó. Eu vou lá pegar ele. Se bem que ele é bem maior que eu. Que? Nossa. Ah, eu sabia. Tá escondidão aqui o Dilo, véi. Não, não, não. Ele esperou eu ficar olhando ali e veio por baixo. Não, não, não. Eu falei, galera. Eles incomodam demais. Ainda bem que ele errou, mordido. Ah, não. Vou atacar aqui. Ah, vem aqui agora. Chega. Chega da brincadeira. Chega da brincadeira. Pode vir. Pode vir. Vou ameaçar também. Pode vir aquele Giga. Pode vir todo mundo agora. Vem T-Rex. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Aí, toma, toma, toma. Quase. Quase. Passou perto. Caraca, sai daqui, Dilo. Sai daqui. Vai acertar em mim. Errou. Ah, não mordi. Errei. Tomei uma já. Pelo menos a mordida do Dilo não dá, tipo, muito dano. Apenas sangramento. Podem ver até que eu não tô... Ah, quase peguei. Olha mais Dilo vindo. São três Dilos. Sai. Caraca, galera. Eles chamaram o amigo. Estou ficando nervoso. Saem daqui. Para de incomodar. Nossa, eles querem me pegar agora. Ih, rapá. Vou ter que deitar porque senão vou sofrer. Ah, não. Talvez por aqui. Fica aí com o Soderbot. Pera aí. Olha, ó. Tá vindo. Tá, eles tão mordendo ali a fêmea. Caraca, velho. Essa delayada tá sinistra. Ó, vem. Toma, mordi. Beleza. Consegui acertar aquele ali. Aí, ó. Um caiu. Boa. Ó, vai vir? Então vem. Toma. Mais uma mordida. Caraca, tô com o Nussegramento. Vamos pra lá. Aê. Conseguimos eliminar um deles. Finalmente. Depois de um longo período. De um longo tempo aqui. Em batalha. Toda hora sendo atacado. Aí a gente conseguiu pegar um. Aê. Toma, é só os gilos foram embora. Muito bom. Perfeito. Vamos ficar aqui agora. Boa fêmea. Só espero que nossos gritos não tenha despertado a fúria do giganotossauro. Eu acho que não. Porque, tipo, ele não sabe que são dois filhos. Tipo, é um filhote e uma fêmea adulta. Ele pode achar que são dois espinos. Aí ele pode não vir também. Sei lá. O que vocês acham aí? Vou ficar deitado aqui recuperando. Já passou. Agora tô com o Nussegramento. Depois a gente come. Toma água. Fica de boa. Agora tô aliviado. Olha só. Tô escutando um drill agora. E também escutei um Camarasauro pra lá. Ó o drill ali, ó. Ó o drill tá dançando ali bem faceiro. Ele achou a gente e tá dançando. Não é uma boa ideia. Tá feliz? Vai ser a comida depois, drill. Até parece que a gente vai alcançar ele. A velocidade do menino. Ó, tá vindo dois Camaras dela de cima. Epa. Pior que é mesmo. Dois Camaras ali, ó. Eita. E o drill fez a toquinha. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. O drill tá trolando. Aí o drill é trollador. O cara vê dois espinos. Em vez de fazer uma casa, tipo, no meio do mato lá embaixo, ele faz ali, ó. Exposto ainda. Eu acho que esse drill é amigo dos Camaras. Não é possível ele vender lá também? E aí, ó. Pode ser que o drill esteja seguindo os Camaras. Sei lá. E a fêmea ali, sinistrona, ameaçando. Calma, fêmea. Não precisamos ser agressivos. Mandar amizade. E aí? O Camara. Relaxa aí, Camara. Fica de boa. Eu tô mandando amizade e a fêmea é agressiva. Eu puxei ao pai. O pai era mais de boa. A fêmea é TPM. Dá amizade aqui. Caraca, ela não para de incomodar o Camara, coitado. Deixa eu tomar água, fêmea. Ô, aqui o drill. Toma. Coa peguei, véi. Coa peguei. Ah, faz isso de novo, né? Vem. Eu tô zoando ali. Ah, não. Faltar aqui. Nunca que eu vou pegar, né? Nunca. Ah, mudou amizade agora. Ficou de boa com os Camara. Isso aí. Os caras só vêm tomar água, ó. Também de boa. Eu não suporto mais. Deixa o drill, vem, vem. Quase, drill. Quase. Ó, já tem um ovinho aqui, ó. Aê. Eu vou botar comida. Pera aí, eu nem sei se tem. Deixa eu ver. Aí. Pronto, botei comida. Aí, ó. Tem comidinha agora, caso quiser chamar o filhotinho. A mãe solteira. Tô ameaçando o drill ali, ó. Eu vi esse chute, hein. Ó, tá pisando aqui. Tá destruindo a toca do outro lá, ó. Que isso? Coitado. Destruiu, véi. Destruiu a toca do drill. Esses Camara, eu tô muito louco. É loucura agora? O drill ficou bolado agora. Não sei se é amigo mais do Camara. Deve ter brigado. Provavelmente. A fêmea foi lá e expulsou os Camara. Aí. Toma, drill. Toma. Ah. Já não chega aqueles dilos incomodando. Agora tem esse drill. Seis horas e meia depois. Sai daí, fêmea. Pare de incomodar. Pare de incomodar os Camara, véi. Vai incomodar eles. Manda amizade, manda amizade. Caraca, não quero amizade, não. A fêmea foi lá incomodar os Camara. Agora eles estão aqui, ó. Nossa, eu vou destruir tudo. Que isso? Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Bora, vamos vazar, vamos vazar. A fêmea foi lá. Nossa. Só que me faltava essa, véi. Ele foi expulso por Camaras. Um trabalho. Acho que esse drill vai acompanhar nós. Na jornada. Toma. Ah, não pegou. Não sei como, véi. Como que não pegou? Sai, tá vindo de novo. É agora. Ah, vou pegar ele. Só esperar um momento. Alguns momentos depois. E olha lá, ó. Tem um Camara caído. Eita. Será que os Camaras brigaram? Pode ser, né? Pode ser. Tá, vamos ali. Bora, bora, bora. Aí, cheguei. Perfeito. Vamos comer agora. Esse Camara Saurinho, não sei o que aconteceu. Será que foi na... Provavelmente foi em uma luta contra o outro Camara. Vou deitar aqui agora. Pronto. Perfeito. Ó, o drill tá indo embora agora. Olha lá ele, ó. Se sentiu ameaçado. Tchau, drill. Pode ir. Chega de incomodar. Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais e tchau. Ó, vamos ver se a gente acha aí outro espinossauro. Fazer uma família grande de novo. Até um ninho de novo, quem sabe. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho